Bom, vamos lá então, aqui ó, Xande de Pilares, a galera do Revelação. Obviamente não poderia estar fora desse mega evento que é o Samba Aracaju, né Xande? Eu acho que onde tiver um samba a gente tem que estar, porque é o que a gente gosta, é o que a gente defende, é o que a gente curte e é a nossa profissão. O Samba Aracaju E ao vivo no Morro, dois pais, sucesso estourado, dando bons frutos, né? É, nós tomamos conhecimento quando a gente participou lá do último evento em Salvador. Aliás, quero mandar um abraço para a galera de Salvador, para a galera da Bahia, mandar um abraço para o Jefinho, para o camarada que está aqui, até dar um recado para os nossos associados aí do Bloco Revelação. Esse ano a gente tem novidade, boas novidades para os nossos associados. O bicho vai pegar aí. O que é que vai pegar? Eu sei que o Revelação todo ano é o maior sucesso, né? Sucesso de público, de crítica. Esse ano com certeza não vai... Melhor, ano que vem não vai ser diferente, né? Continua no mesmo circuito? Mesmo circuito. É porque a gente fica sempre bolando o que a gente vai fazer no próximo carnaval. É o tipo de musicalidade, a condução da coisa. E é uma coisa que a gente tem aprendido muito. Como se comportar dentro do carnaval de Salvador. Porque o carnaval de Salvador é uma coisa muito séria, cara. É um aprendizado, né? Não, é uma parada... Eu acho que quem participa do carnaval de Salvador se transforma num artista completo. Número um bom aqui. A gente tem o que fazer... É um aprendizado que vai chegar. Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! E tudo, vem, tudo, vem! Tua, fornce, vai! Vem, vem! E o Dodô, que já terminou o show, tá aqui no camarote VIP, velho. Durante o seu show, tava lá em cima no helicóptero e eu sentindo a vibração, o calor da galera, coisa de louca, hein, Dodô? Maravilhoso, meu querido, pô, fico felizão pra caramba, hein, Dodô? É assim, eu falei, vamos fazer desse Samba Aracaju o melhor de 2011. E tá sendo maravilhoso. E agora eu vim pra cá, que a gente nunca tinha essa onda. Então eu vim pra cá pra ver os amigos também e poder curtir um pouquinho. Eu tava dando tchauzinho lá pra ele, pô, pra ver aquele negócio todo, mas foi muito legal. Tô muito feliz. Vamos ver o Maracaju! Vamos pra cá! Vamos ver o Maracaju o melhor de 2011. Vamos ver o Maracaju o melhor de 2011. E aqui a atração mais esperada do Samba Aracaju, Belo. Tá aqui no seu camarim, já se preparando. Fala um pouquinho primeiro do seu DVD, né? Já passou aquele sufoco, aquela agonia, a gravação em Salvador, que foi o maior sucesso. Parabenizar você, Belo. Escolhi o Nordeste, né, pra fazer essa comemoração. Dez anos de carreira solo, né? Não é um ano, nem dois anos. É dez anos e eu acho que o Nordeste merecia, com toda certeza. E eu acho que quando eu falo de Nordeste, eu não só falo de Salvador. Eu falo de Aracaju, falo de Fortaleza, Maceió, Alagoas em si, Recife, Pernambuco. Toda a galera que sempre me acompanha durante esses dez anos. Então, pra mim, é sempre um privilégio. Sempre muito bom estar tocando em todos os eventos de samba. Samba Aracaju é um evento muito grandioso. E o Belo nunca esteve de fora. Não serei agora. Quem é que tá apaixonado? Quem é que tá apaixonado? Tá soltando? Tá soltando? Pra que tá soltando? Você não pode negar o direito de se amarrar. Meu amor não sou perfeito, mas o meu perfeito, enquanto você clara. Não me perdo o direito de se amarrar. Quem é que me dá um beijo, não te dá mais tempo, não te fazer sonhar. Não me perdo o direito de se amarrar. Então, em dezembro, já no Natal, deveria de Belo nas lojas. Com certeza. É um presente aí maravilhoso pro Natal. Eu gosto sempre de frisar que isso é importante, porque é o nosso trabalho. É um novo filho que tá nascendo e a gente tem que cuidar com muito carinho. Maravilha. Vai lá, Belo. Vai lá pro show. Um abraço pra você. Tudo de bom. Belo, bom demais aqui com a gente. É um novo filho que tá nascendo e a gente tem que cuidar. É um novo filho que tá nascendo e a gente tem que cuidar. No, meu irmão, bom demais aqui com a gente. O que é isso? Salvador acaba de ganhar um novo ponto de encontro, a casa de show Salvador Hall. E hoje, para brilhantar um evento, nada mais nada menos do que o grande poeta Gilberto Gil. E nós, do Bom Demais, viemos aqui, é claro, conferir esse novo sucesso. Vem comigo! O Gilberto Gil, acompanhado pelo Filho Bem, fizeram o show intitulado Concerto de Cordas. E abriu a temporada de novos espetáculos que irão movimentar esta casa cheia de requinte, com capacidade para mais de mil pessoas. E olha quem está aqui também prestigiando esse grande evento, essa nova casa de shows. José Bel, uma das maiores reclamações dos produtores, artistas e grande maioria do público aqui de Salvador, é a falta de espaço para eventos e shows. Você acha que Salvador estava precisando de uma nova casa ou aqui na nossa cidade sempre cabe mais uma? Olha, nós estamos com uma casa totalmente diferenciada. A apresentação do Salvador Hall é uma apresentação diferenciada. É uma casa mais para intimista e nós precisamos agora dar o segundo passo com uma grande casa para grandes eventos. Mas essa aqui, para a proposta que eles têm, é uma casa extremamente confortável, bem localizada, muito linda. Todas as dependências muito bem preparadas e hoje estamos sendo coroados com o grande show do meu grande ídolo Gilberto Gil. Não adianta nem me abandonar, porque o estéreo sempre há de pintar na hora e de cantar. E aqui é esse trio maravilhoso, né? Saulo, Luiz Caldas e Tuca. Gente, como é para vocês verem essa inauguração de uma nova casa sofisticada aqui em Salvador, né? Uma nova visão. O Barra Salvador Hall nasce com múltiplas perspectivas. Isso é uma oportunidade boa para os músicos, né? Para a gente mostrar o som. E para ter shows diversificados. Eu acho gostoso. Vejo o Beto Gil de Mérida. Para a realização de cerimônias e eventos. Luiz, quando é que o público vai poder curtir você aqui também nessa nova casa? Eu quero fazer aqui o show Nhaengara Requetaba, que quer dizer o cantor da aldeia. É um disco todo na língua tupi, não tem uma palavra em português. E Tuca, no instante, falou para a gente que esse espaço é legal porque ele abre totalmente um panorama cultural para a Bahia. Não só axé, não só pacote, não só frigo, não só rock, não só jazz. Tudo. Música. Isso é que é bom. Tô com a carreira solo agora, fazendo a maior festa. Também tá preparado aí para a galera também curtir você por aqui? Com certeza. Eu tenho uma baixa no show que eu faço uma consolidação. Eu, o meu batista, o meu batista, o meu batista também. Tô muito feliz aí. De repente, a gente vai fazer um show aqui também. De repente, a pessoa tem que ter as três... É tão calmo demais. É tão calmo demais. Manda pra tocar por aí, os anjos e baixos. Pro negro, os anjos e fá, para o dançar. Pra editar o baixo, o lancor, o carinho. Pra rolar, a blumenáutica, dançar. É uma casa fantástica, né? E a cidade cultural do país não tem uma casa de show. E assim, quando abre alguma nesse perfil, nesse patamar, a gente tem que vir prestigiar. Salvador tá muito carente desse tipo de empreendimento e a gente tem que vir prestigiar, porque nós somos a cidade cultural do país. E é importante uma casa nesse formato, porque é um formato que Salvador não tinha e é muito bom pra esse tipo de espetáculo que a gente vai ter aqui, que não é bom pra teatro. Enfim, tudo se encaixa, quer dizer, eu acho que Salvador precisava e veio. Acho que no momento certo que tem uma produção cultural diversa, que a gente tem um público também diverso querendo esse tipo de lugar. É muito bom pra cultura baiana, muito bom pra música, pras artes baianas, num lugar como esse. Um banda, um banda que soa, um barato na qual não é pessoa, um banda pessoa, um banda que voa, passa até o passo do mundo, um banda sobre padrinhos. Um banda, um banda sofisticado, as ondas da manhã da santa, um banda, um banda feliz. Um banda que coa, uma cachoeira, mesa, fã. Um banda, um banda as vezes, um banda, um banda, um banda, um banda. Ilhan, em como que surgiu a ideia de fazer uma nova casa em Salvador com essa sofisticação enorme? É o projeto de um grupo de pessoas que identificaram uma carência muito grande de um espaço mais estruturado pra festa em Salvador. E a gente começou a projetar isso há dois anos atrás. E hoje estamos inaugurando o Salvador Hall aqui, pra o bem da Bahia, pra o bem de Salvador. Espero que todo mundo esteja muito satisfeito com isso. Fala um pouquinho aqui da capacidade do espaço, como é aqui? Bom, a gente tem capacidade pra até 2.500 pessoas, né? A ideia é a gente fazer festas menores no começo como essa, que tem 1.300 pessoas. Depois a gente ir ampliando, a depender da adequação do espaço pra isso, impacto na comunidade. A gente vai identificar isso tudo, procurar sempre melhorar determinados problemas que hajam, que aconteçam. E de certa forma a gente vai estar buscando adaptar isso. Mas a casa tem espaço pra até 2.500 pessoas. Então Salvador estava carente mesmo de um espaço como esse? Eu acredito que sim. Estava no passado, né? Então agora a gente já consegue identificar isso como um novo momento da cidade. E que venham mais equipamentos, que venham mais momentos como esse pra cidade. É uma cidade que é tão carente de espaços, mas é tão rica no desenvolvimento cultural, na produção cultural. De certa forma, eu acho que esse encontro é muito positivo. Parabéns pelo espaço, você, né? E o grupo também, completo. E o bom demais aqui fazendo presente, né? Trazendo essa alegria aqui, curtindo um pouquinho do show de Gilberto Gil, né? Que é o convidado especial da noite. Pronto. Como ainda tem música, ainda tem champanhe, vamos curtir um pouco mais. Então vamos lá. Tchau. 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 da história por causa da fé